A escola comunitária da ADEMO foi a primeira a anunciar oficialmente a abertura do ano letivo 2017, porque temia que no dia oficial da abertura os pais encarregados de educação priorizassem outras escolas. Nós preferimos fazer a reunião da abertura na quinta-feira, que era para ter encarregados de educação das crianças que estudam nesta escola. Enquanto a escola especial seguiu a regra, abriu oficialmente o ano letivo 2017, na sexta-feira dia 20. No dia 20 foi a abertura do ano letivo. Tivemos um encontro com pais encarregados de educação. Os manuais para a primeira e segunda classe só chegam às escolas em março e as escolas estão cientes disso. O material na verdade ainda não está disponível, não só para nós, mas para todas as escolas. Os manuais da primeira e segunda classe ainda estão sendo revistos. Temos dois livros do aluno, tanto matemática e português. Então foram tiradas cópias para permitir que os alunos, para permitir que as aulas arranquem sem sobressato. Na escola especial nº 1, o rácio aluno-professor é bom. O diretor garante ser fácil fazer um melhor acompanhamento. Este ano atingimos acima de 80, o que nós preconizamos. Esse porcentagem para nós é fácil atingir, porque temos um rácio professor e aluno muito reduzido. Mas a maior novidade mesmo para este ano é que a língua de sinais será introduzida como disciplina do fato que poderá melhorar o aproveitamento das crianças. Contamos com dois professores, mas também temos um voluntário, que é intérprete de língua de sinais, que vai apoiar, portanto, os professores, que vão trabalhar, portanto, com a língua de sinais como disciplina. Este ano, as escolas especiais juntas matricularam 286 alunos em todas as classes do ensino primário. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto